Novidade em dose dupla na Chevrolet, a montadora anunciou a chegada do novo cruz nas ações RS e Midnight. Vamos conferir? Trazendo novidades e evoluções em relação a acabamento, novos equipamentos e em relação a softwear. A Chevrolet anunciou na última semana a chegada do novo cruz nas ações RS e Midnight. A marca está buscando solidificar os seus clientes e buscar novos na concorrência, de olho na liderança do mercado brasileiro. O cruz RS vem equipado com motor turbo de alto desempenho e elevada eficiência energética. O carro desenvolve até 153 cv e 24,5 kgfm de torque. A transmissão automática é de 6 velocidades dotada de inteligência artificial, que é capaz de entender as preferências do motorista e se adaptar ao seu modo de condução. Possui paralelamente o sistema Active Select, que permite fazer trocas manuais por meio da alavanca do câmbio, perfeito para quem busca em determinadas situações maior interação com o veículo. Quem viaja a bordo do modelo também conta com elevado nível de comodidade e segurança. A lista de equipamentos de série segue o mesmo patamar de refinamento e inclui 6 airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré de alta definição, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de sistema de áudio premium. Tem ainda acendimento automático dos saróis através de sensor crepuscular, sensor de chuva, central de informação digital colorida, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento. O pacote de conectividade também chama a atenção com projeção para Apple CarPlay e Android Auto na tela de 8 polegadas do MyLink. Tem também Wi-Fi nativo com antena amplificada, aplicativo MyChevrolet para smartphone e smartwatch que permite comandar funções do carro à distância. O modelo traz o OneStar que é o sistema de telemática da GM que oferece assistência 24 horas por dia e outra, over the air, que é a tecnologia que permite atualizações de sistema eletrônico do veículo de maneira remota. Já a versão Midnight do Cruze chega para ampliar o leque de opções do sedã e por sugestão do próprio consumidor, vem em três opções de cores. O modelo estreia um novo conceito para a versão Midnight da Chevrolet, além do tradicional preto ouro negro tem mais opções de cores metálicas para a carroceria, que são azul e cinza. Na cabine, os acabamentos desde o forro do teto até os revestimentos Soft Toad de portas e painel ganham tons predominantemente escurecidos também. Igual outros modelos da série, o Cruze Midnight se destaca pelos acabamentos sofisticados e customizados, proporcionando um toque extra de ousadia em comum em sedãs. A nova versão traz o consagrado motor de 153 cv e 24,5 kgfm de torque. Música Música Música